salve salve pessoal nesse vídeo vou tá fazendo uma análise aqui do meu novo smartwatch que é o amazfit bip eu escolhi essa versão branca que eu achei bem bonito e eu comprei ele na quarta-feira e hoje é sabe então faz pouco tempo que eu tô com ele e eu carreguei ele só de quarta para quinta e ele tá direto conectado no celular e com o brilho dele no máximo então tava gastando mais bateria possível e a bateria dele está noventa por cento como vocês podem ver aqui então a bateria dele dura bastante eu ouvi falar em que dura no máximo 30 dias a bateria dele eu quero ver se isso aí é verdade é aqui eu coloquei essa watch face aqui do seu madruga que eu achei legal e eu vou mostrar algumas funcionalidades deles dele aqui para vocês aqui vamos começar mostrando aqui ele a gente pode a gente pode ver aqui as nossas nossos status aqui que mostra aqui como por exemplo o nosso espaço espaço que eu já dei hoje o nosso 151 nosso batimento cardíaco e quantos metros eu andei hoje que foram 608 outros batimentos cardíacos tem isso aqui embaixo que mede quando se coloca no pulso aqui tá dizendo que tá 80 eu não sei como porque isso aqui não tem não tem que ter encostado no meu curso né mas tudo bem aqui a gente também pode se exercitar né a gente pode colocar isso aqui corredor livre esteira ciclismo andar aí ele mostra a gente mostra a sua velocidade que você tá é quantos quilômetros você andou e o tempo né e depois ele te mostra a rota que você fez vamos colocar aqui mostra tudo isso aqui e os batimentos também se ele tiver no seu pulso é tá vamos voltar aqui então aqui a gente também tem a previsão do tempo quando ele tá conectado com o celular aparece tudo aqui então aqui e alarme cronômetro bússola configurações aqui a gente pode mudar o watch face essa aqui do seu madruga que eu coloquei é eu coloquei pelo celular né eu baixei ela no celular e daí depois com o bluetooth eu instalei ela aqui no relógio bem legal é que a gente também tem a previsão do tempo e aqui aparece algumas mensagens no whatsapp que chegam é pro seu celular né aparece tudo aqui e ele vibra quando acontece isso é aqui a gente tem o botãozinho de ah é tipo o botão que você volta pro menu dele que é esse aqui e o legal dele é que aqui ele tá aceso né só que agora ele tá apagado mas tá aparecendo a hora ali aí ele não basta muita bateria olha aqui eu não consigo mexer aqui nem nada aí eu tenho que apertar aqui e daí funciona isso é bom pra não basta muita bateria né acho que é isso se você gostou desse vídeo aí deixe seu like se inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos é 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 Então, valeu!